Saiu o trailer da série, eu resolvi olhar e... Bem, eu vou ver o filme, cara, porque vai que é massa. Então, Dear White People, ou Cara Gente Branca, que seria um filme dirigido e escrito pelo Justin Simen, alguma coisa assim, que leva um grupo de pessoas negras numa universidade e tal, onde tem toda essa parada de racismo e tal, e preconceito, falam sobre isso, sabe, ou ideias extremas, como uma sátira pra ver e te mostrar como é aquilo tudo. Mas eu percebi depois de algum tipo de pesquisa, por assim dizer, na internet, entendeu? Por diversos vídeos, por fóruns e tudo mais, que, cara, e pelo próprio filme? Você tem que separar uma coisa ao assistir esse filme. Existe o racismo americano e o racismo. Yeah, porque quando eu conversando com algumas pessoas, as pessoas simplesmente diziam, não, você não é americano, então você não sabe o que é o racismo americano e o que a gente passou. Então, o racismo, aparentemente, é o que a menina diz no filme, que é tipo, ah, não, pessoas brancas são a maioria, estão no poder, então pessoas negras que não são a maioria não podem ser racistas. Preconceituosas, mas não racistas. O que não faz sentido nenhum, é completamente maluco e ridículo. A história com si e como ela se desenvolve é muito interessante, cara. Ela traz uma perspectiva bem crítica de duas partes, tanto das pessoas brancas como das pessoas negras, sabe? Como elas duas se interagem com as outras. Como um reage com a ação do outro. Como um personagem é visto pelo outro. Por exemplo, eu pesquisando pela internet, percebi que muitas pessoas negras gostaram muito da parte que tem um personagem negro homossexual e ele tem medo que os seus colegas, sabe? Seu grupo, a sua comunidade, seja preconceituosa por causa que ele é homossexual. Aparentemente, sei lá, negros americanos não gostam de pessoas gays por algum motivo, sei lá, cara. Existe no filme, o personagem realmente tem medo. Ele não tá nem aí de revelar isso pra pessoas brancas, ele não dá a mínima. As pessoas negras, uou, what the fuck, não. Ele é inteligente, ele traz o pensamento pra frente. Mas, algum dos problemas dele é que ele, ao mesmo tempo que faz você pensar um pouquinho, ele tenta justificar certas ações dos personagens que pra mim não fazem muito sentido. Tanto do lado dos brancos, como do lado dos negros, sabe? Das duas comunidades. A personagem que é a radialista, que é a host do Dear White People, ela simplesmente fala um discurso de ódio na cara de madeira, entendeu? E nada acontece com ela, é completamente maluco, não faz sentido nenhum. E depois acontece a tal cena que eu disse que ela diz de um jeito meio maluco que só funciona mesmo pros americanos que negros não podem ser racistas e tal. Não faz sentido, cara. Você não pode aplicar essa história americana do racismo lá pra cá, por exemplo, Brasil. Então, pessoas que escrevem artigos e publicam certos tipos de notícias, por favor, cara, você... What the fuck? Agora, pela parte dos brancos, existem claros e óbvios cores. Por exemplo, tem uma parte lá que tem blackface, entendeu? Que a galera usa em uma festa. Nossa, mano, é uma merda. Tipo, racismo inacreditável. Também, isso é um problema que existia de verdade, sabe? Pessoas em universidades faziam esse tipo de coisa como se fosse uma piada que é completamente ridícula e idiota, sabe? Todo mundo concorda que isso é idiota. Você não pode simplesmente pegar um grupo de pessoas que são idiotas e generalizar. Não, todas as pessoas são racistas. Tem uma parte no filme que um personagem que seria o interesse amoroso dela diz que ela não é essa líder racial contra a luta das raças e não sei o quê. Não, cara. Ela não tá nem aí pra isso. O que ela quer é só causar. É basicamente, quer ver o mundo pegar fogo. Destruir o sistema. Em que você pega, basicamente, que é um anarquista. O que o próprio personagem diz. Sabe? Você é quem você é. Você não faz parte disso daí. Sim, tem personagens que olham e levam essa parte da guerra de raças e tudo mais. Uma coisa que eu percebi é que as pessoas brancas nesse filme elas simplesmente não dormem, mano. Entendeu? Fora as pessoas que realmente aparecem no filme que tem blackface e tudo mais. São os completos malucos e idiotas. O resto das pessoas brancas nesse filme simplesmente não é que eles esqueceram, não existe racismo no Anamérica ou no mundo. É não, cara. É porque elas não se importam. Entendeu? E eu acho que esse é um dos pontos que o filme tenta trazer. As pessoas querem se manter próximas. Querer absorver a cultura negra. É porque gostam, acham interessante. Outra coisa que você pode ver e criticar nesse filme. Não criticar porque é uma sátira o filme como um todo. É um ponto interessante. Tem uma garota que ela diz, entendeu? Numa parada lá. Que é basicamente assim, ó. Se uma pessoa branca pegar no seu cabelo, é racismo. Porque... Só porque ela quer ver a textura. Porque, pô... Sabe aqueles cabelos meio... Meio de coisa? Não é que é? Esqueci. Bombril. Você pode dizer assim? Pessoas brancas também têm cabelo de bombril. Come on. Pegar a textura é racismo. Por algum motivo maluco. E que não faz sentido nenhum. Mas é. Entendeu? Então... Quando você for ver esse filme, que ele traz muitos pontos interessantes pra você discutir, pra você ver. Pela parte da sátira. O filme não é muito engraçado. Eu vou logo dizer de cara. A pessoa diz, ah, não, é uma comédia, uma sátira. Não é muito engraçado. Ele é realmente um filme pra você pensar um pouquinho. Lógico que isso não vai quebrar nenhum tipo de barreira pra você. A maioria das coisas que o filme apresenta são coisas que você já sabe que são óbvias. Eu pensava que ele ia criticar muito pessoas brancas. Mas, indiretamente, ela critica muito as coisas e atividades que a comunidade negra faz. Entendeu? Não coisas ruins, mas coisas às vezes pra se adaptar. Coisas realmente ruins. Então, o filme, pra mim, eu entendi quando vendo post de fórum e tudo mais sobre o filme é que realmente, cara, é até justificável. A maioria das pessoas negras que assistiram esse filme acharem, caralho, velho, isso foi um pouco ofensivo. Agora, vale a pena assistir? Dear white people, sim. Vale muito a pena você assistir, cara. Principalmente se você vai acompanhar a série. Eu vou acompanhar a série, como eu disse no meu vídeo lá que eu critiquei o trailer e tudo mais. porque, querendo ou não, eu coloco no fundo do meu coração de que aquilo foi só um trailer de merda. Entendeu? Porque eu olhei e, nossa, não é possível, velho, que a Netflix vai fazer uma porcaria dessa. Não tem condição, velho. É a mesma coisa que dizer vamos perder um bocado de dinheiro, vamos fazer um bocado de coisa ruim. Então, eu acho que vale pela crítica, pela sátira, é bastante interessante. Não é um filme muito engraçado. Então, tem isso. Também tem esses dois vídeos aqui. Clique lá, assista. Diga a sua opinião sobre muitas coisas. Aqui também sobre esse vídeo e o próprio filme. E tem o site Multiverso Geek e a página do Facebook na descrição do vídeo. Como sempre, né? Pois é.